Fala aí, Filipe. Oi, meu nome é Filipe, tenho 23 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Saí de Brasília, graças a Deus, pra vir fazer um trabalho aqui em São Paulo. Então tá esse lindo castelo do horror, entendeu? E queria fazer um apelo, porque eu trabalho demais, eu queria pedir um aumento de salário. Se alguém puder me ajudar, me ajude, por favor. Beleza. Beleza.